Fizinho de tarde, olha pra onde é que eu vim, aqui ó, dentro do meio do cercado aqui. Vou mostrar pra vocês a visão que temos daqui. Olha bem, coisa mais linda, que céu lindo. Ali, ali é a minha casa. Eu tô aqui no cercado, aqui bem do ladinho. E olha a visão que a gente tem, coisa mais linda. Olha, ali embaixo aqui é a ponte, esse açude lindo, maravilhoso, que é uma das paisagens mais bonitas que tem. Olha pra isso, gente, coisa mais linda. Ó, que é o propriedade do vizinho aqui do lado. Ó, que céu lindo. Gente, isso é coisa que eu gosto, é de sítio, de ver paisagem. Planta, ar puro. Já moro ali na cidade, mas assim, não tem explicação. É o que é morar sem sítio, né, gente? Só sabe quem mora. É outro nível. Eu vou ver se eu dou aqui um zoom. Deixa eu ver se pega mais ali embaixo pra vocês verem. Ó, gente, ali embaixo. Pra vir aqui pra casa. Essa porteira aqui, essa porteira aqui, essa porteira, essa aqui que vocês estão vendo aqui, é pra entrar pra propriedade do vizinho. E logo em frente é a ponte. Aí aquela estradinha dali, que vai pra ali, é onde meu pai vai pra cocheira. Deixa eu focar um pouco. Ali, aquela casa ali, ali é a casa grande. Tem um jardim lindo. Qualquer ali desse, eu vou lá gravar pra vocês. Olha pra isso aqui. Pegando aquele sentido ali, aquela estradinha ali, aquele caminho subindo ali, vai pra cidade. Deixa grande. Olha como tá o sol se pondo. Lindo, lindo, lindo. Além do que aquela caixinha d'água ali embaixo, já é outro vizinho. E é assim, gente. É o lugar que eu gosto muito daqui. Eu chamo aqui lugar de paz, de sossego. É esse sitinho. Gosto demais. Em breve, vou filmar direitinho pra vocês verem os outros lugares ali com mais precisão. Mas é muito bom, muito bom. Bem tranquilo. Vou dar um giro de 350 graus aqui pra vocês agora. Olha pra isso. Esse aqui é um pé de jaca e logo atrás ali é minha casa. Quando eu moro atualmente. Olha as montanhas lá longe. Isso aqui, tudo isso aqui é o cercado. Olha pra isso. Um mata grande, né? Que tava ver no pleno inverno, né? Agora que tá começando, pegar o verão. Que imensidão linda. Gosto demais aqui, gente. Que vocês possam vir curtir junto conosco o nosso lugarzinho. Então aproveita e já se inscreve aí. Curte aí. Que em breve você vê que bastante vídeo. Tô me recuperando a minha voz. Pra retomar aqui as gravações com todo o vapor pra vocês. Vou mostrar muitas coisas pra vocês. E eu quero vocês junto comigo. Junto e misturado. Certo? Cheiro no coração. O fim de tarde é abençoado pra todos nós. Fique com Deus.